No início da noite da última sexta-feira, dia 16 de setembro, um grave acidente assustou a população carmelitana. Por volta das 19h45, um veículo Volkswagen Gol de cor verde desceu em alta velocidade a rua Padre N. Romanoli, bairro Jardim Oliveira, vindo a se chocar com o cupim capotando próximo ao córrego nos fundos de uma chácara. O motorista Valdir Alves Freitas, de acordo com informações da Polícia Militar, teria sido lançado pelo vidro traseiro do veículo e foi encontrado cerca de 20 metros distante de onde o carro parou. Valdir teria dado entrada no hospital ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos. Valdir estava passando por um processo de depressão segundo um dos seus filhos. Estava tendo acompanhamento médico, o qual o recomendou que evitasse fazer uso de veículo. Nós recebemos no estúdio da TV Onda Sul, Wagner de Freitas, filho da vítima, para comentar sobre a posição da família sobre o assunto. A gente imagina na concepção da família que ele possa ter tido de alguma forma algum tipo de mau sub, ter passado mal na direção e perdido a condição do carro, ou então que o carro que ele conduzia, que era um carro mais velho, mais antigo que ele tinha, ele estava se queixando de alguns problemas de manutenção do carro, freio e tudo. A gente então está providenciando agora uma perícia particular, a família está contratou, nós vamos levar o carro para Campinas para periciar, para saber exatamente o que aconteceu. Mas aproveitando a oportunidade que a gente tem, uma coisa que eu queria esclarecer é que a gente ouviu durante a tragédia toda, alguns rumores, algumas pessoas comentando de que ele poderia ter, de alguma forma, atentado contra a própria vida dele. E, assim, isso é absolutamente improcedente. Wagner, como toda família, descarta totalmente a possibilidade do seu pai ter provocado o acidente propositalmente, por vários motivos, entre eles, o amor que tinha por Carmo do Rio Claro, cidade que adotou para viver, e pela sua família. Quem conviveu com ele, que conhecia a personalidade dele, sabia que, acima de tudo, era uma pessoa muito alegre, com muita vontade de viver, cheia de vida, sabe? Mas que estava atravessando alguns problemas de saúde e que isso possa ter interferido. Então, ele tinha projetos, tinha acabado de fazer um investimento para melhorar a estrutura da Rádio Comunidade que ele fundou aqui no Carmo, no Carmo do Rio Claro, tinha acabado de fazer um investimento legal, assim, os equipamentos estão para chegar essa semana, tinha comprado uma propriedade recentemente na cidade, onde ele ia se estabelecer melhor, enfim, tem duas netinhas lindas, né? Minha filha, filha do meu irmão, que ele gostava muito, estava muito ligado à família e tudo. Assim, a gente acha absolutamente impossível e muito improvável que ele tenha, de alguma forma, cometido alguma coisa contra ele mesmo, né? O que a família não esperava foi a grande manifestação de carinho recebida da comunidade, para com o radialista Valdir Alves. Realmente, a gente ficou muito surpreendido, né? Muito surpreso com tantas manifestações de solidariedade que a gente recebeu, inclusive durante o velório, durante a madrugada, a gente teve a oportunidade de velar ele por algumas horas aqui na cidade, no velório municipal. Muita gente, durante a madrugada, passando, oferecendo solidariedade à gente, muita gente penalizada e chocada, né? Porque uma morte totalmente trágica, que ninguém estava esperando e tudo, e, assim, um acidente feio, grave, né? Muito grave. E a gente recebeu muito apoio, muita solidariedade das pessoas, porque ele era uma pessoa muito popular e desenvolveu a personalidade dele na cidade. E eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer essas pessoas que, em todos os momentos, nos deram apoio, os amigos, as pessoas que passaram por lá, que sentiram a morte dele. E isso está ajudando a gente a nos dar um pouco de conforto nesse momento. O corpo do radialista foi velado na manhã de sábado em Carmo do Rio Claro e levado para Campinas, onde residem os filhos e familiares. O sepultamento no cemitério Jardim das Acácias. Praticamente a vida toda dele passou em Campinas, os familiares estavam lá, ele tinha irmãos, tinha sobrinhos, gente muito ligada a ele. E eu e meu irmão, na hora do choque, do momento, resolvemos que o ideal seria trasladar o corpo dele para Campinas, onde a gente tem jazigo e tudo. E a gente acabou fazendo um velório um pouco curto na cidade, porque em função até do acontecido, se machucou bastante, a gente precisava levá-lo para Campinas. E a gente acabou levando, removendo o corpo dele muito cedo, pela manhã. Então, muita gente na cidade, infelizmente, acabou não tendo a oportunidade de se despedir de uma última despedida. Então, eu quero aqui dizer para essas pessoas, para os amigos, que infelizmente não tiveram a oportunidade, para que nos perdoem, porque a gente estava num momento, uma tragédia pessoal terrível, e a gente optou por tomar essa decisão de levá-lo para Campinas. Então, as pessoas que não puderam se despedir dele, a gente agradece o carinho, os votos que a gente recebeu. Peço que quem se sentir à vontade, faça uma oração por ele, e que envie luz, que onde quer que ele esteja, eu tenho certeza que ele está olhando por essa cidade, que é uma cidade que ele adotou de coração, que ele gostava muito daqui, das pessoas, fez muitos amigos na cidade. E, enfim, dizer que a gente vai continuar com esse legado, com esse trabalho que ele estava fazendo, a gente pretende continuar, a emissora não para, enfim, a comunidade pode continuar contando com a nossa prestação de serviço.